Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, tô aqui na recepção da clínica com o Yuri. Vem cá, Yuri. Yuri, vem. Yuri, vem cá, mano, Yuri. Não, ele tá de olho no Boris. Está aqui o Yuri. Vou virar a câmera pra mostrar pra vocês o Boris e o Theo. Estão aguardando o tio Maurício vir aqui buscar pra tomar banho, né? Vocês querem aparecer no vídeo, molecada? Querem aparecer no vídeo? Ih, ele chegou, gente. Tio Maurício chegou pra pegar os meninos. Tio Maurício tinha empeneiro. Os cachorros acabaram de sair daqui, foram pro banho. Não deu pra mim filmar o Boris e o Theo. Só filmei um pedacinho do Yuri. Tio Maurício chegou bem na hora. E o Boris e o Yuri, como eu já contei num vídeo aqui, vou deixar o card aqui, eles são resgatados. O Boris eu consigo pôr coleira, tudo tranquilo nele. Só não consigo abrir a boca dele, porque senão eu tomo mordida mesmo. Mas o Yuri tem dia que ele não aceita coleira, porque ele é um animal que viveu muito tempo preso. Então, hoje mesmo foi um dia que eu não consegui pôr coleira nele pra ele ir pro banho. Então, ele chegou aqui. Aí, com o Maurício ele vai bem. Mas, enfim. Tio Maurício é o Timpeneiro aí. E semana que vem a gente vai lá no Horas pra mostrar um pedacinho do treino deles pra vocês. Mas o vídeo de hoje eu quero falar sobre a Anne. Teve um comentário aqui. Teve bastante comentário já no vídeo da Anne. Vou ver se eu deixo cards aqui também. Eu não sei se dá pra pôr cards ou não. Então, eu sou meio cru nesse negócio de YouTube. Mas, caso não dê pra pôr outro card da gatinha Anne aqui. Ele tá como no... Com o título de sondagem esofágica em gatos. Alguma coisa assim. Alguma coisa eu deixo o link aqui na descrição também. E uma seguidora chamada Roseli. A gente teve diversos comentários e tal. Mas, ela perguntou que não teve mais notícias da Anne. O que que teria acontecido com ela? Se ela tinha se recuperado? Estava tudo bem? Bom. Da questão da cirurgia da fratura que ela teve em mandíbula. Da sondagem esofágica. Depois disso, ela foi castrada. Ela se recuperou muito, muito bem. Tá normal. Vou mostrar ela pra vocês nesse quesito. Porém, ontem aconteceu algo com ela. Que a gente ainda não sabe do que se trata. A gente crê que talvez tenha sido ataque de cachorro. Que paralisou a parte de baixo dela. Vou mostrar aqui pra vocês agora. E a gente vai conversando conforme mostra a gatinha. Gente, pra quem tava perguntando então. Essa é a Anne. Ó, ela tá meia suja ainda. Porque ontem ela tava com muita dor. Então, a gente só medicou, né? Que a gente preza esse bem-estar. E a gente não limpou ela ontem. Porque não tinha condições. Ela tava extremamente abatida, dolorida. Não podia olhar pra ela. Que ela tava com bastante dor. E hoje ela tá aqui, ó. Não consegue mexer a parte de trás. Né, Anne? Ela tá se arrastando. Ela não levanta. A gente ainda não sabe do que se trata. Ela tá fazendo esse xixizinho aqui com sangue. Provavelmente por conta do trauma. A gente ainda não sabe se ela teve uma lesão na coluna. O que foi que aconteceu. Estamos tentando aqui agendar uma radiografia pra ela hoje. Né? Pra poder identificar a lesão e ver o que é possível fazer por ela. Fechar aqui a gaiolinha. Então, ela só fica naquela posição, ó. Sentadinha. Ela se arrasta. Ela se movimenta. Mas ela se arrasta a parte traseira. Então, a gente ainda não sabe o que aconteceu com a Anne. Mas vocês podem ver, pessoal, que a questão da sonda, da cicatrização da cirurgia da mandíbula, ela tá perfeitinha. E agora ela teve esse probleminha na frente da casa dessa tutora, né? Ela é uma protetora. Tem dezenas de animais. E essa foi mais uma que pediram socorro pra ela e acabou ficando. Porque ninguém ajudou em nada com a gata. E também ninguém adotou. Tinha uma família interessada, mas a conversa é sempre assim. Tem alguém interessado, mas nunca ninguém adota. E por ter probleminhas, né? Por ter ficado com a boquinha um pouquinho torta, o pessoal tem preconceito. Então, ela acabou ficando novamente com essa pessoa, né? Que resgata. Que é a tutora dela. E é uma gatinha que não saía no portão. Nunca aconteceu de sair. E é um bairro, assim, até tranquilo em relação de passar carro. Esse tipo de coisa, gente, né? Em alta velocidade. Mas tem um cachorro porte grande que apareceu lá nessa rua. Bem porte grande mesmo. É um cachorro de uns 45, 50 quilos. E ontem, quando ela foi embora aqui da clínica, né? Que a gente atendeu ela à noite. Ela disse que a hora que ela chegou lá, esse cachorro estava correndo atrás de outros animais. Ele e mais um cachorro que fica lá. Então, tudo leva a crer, né? A suspeita, gente, já tinha que fosse um ataque de cão. Apesar de não ter ferimento evidente, de mordida, nada. Mas pode ter sido, sim, um ataque de cão que tenha machucado só por dentro e, inclusive, a coluna. Ou não posso descartar também que não foi atropelado, tá? São possibilidades aí que, muitas vezes, vai ser difícil a gente confirmar. Mas são as suspeitas que ela tem alguma lesão realmente em coluna. Então, até o momento, ela está sendo medicada. Até poder fazer essa radiografia que a gente crê que fará ainda hoje. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou atualizando vocês sobre o caso dela. Mando notícias novamente depois que fizer essas radiografias, esses outros exames. A ultrassom também é super importante. E comunico vocês sobre o casinho da Anne para quem estava querendo saber dela. E, infelizmente, aconteceu mais um acidente aí com essa bichinha. Mas a gente vai fazer de tudo aí para resolver o caso dela. Tá bom, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!